Olá, tudo bem? Meu nome é André Lanzac, sou advogado e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Santos. Estou aqui para falar de um assunto bem rotineiro que muitas pessoas se confundem na hora da compra ou da contratação de um serviço, que seria a garantia. O produto ou serviço contratado tem ou não tem garantia? Essa é uma dúvida que todos têm, estou aqui para tirar a dúvida de vocês. É bom e importante ressaltar que a garantia prevista em lei é a garantia legal. Essa garantia todos têm direito. Então mesmo se a empresa ou o fornecedor falar que o produto não tem garantia, isso não está certo, porque pela lei você tem sim garantia legal desse produto. Essa garantia está amparada pelo artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. É uma garantia na qual os produtos não duráveis têm 30 dias para troca, que é no caso de alimentos, e 90 dias para troca no caso de bens não duráveis, que seria um eletrodoméstico, uma geladeira, por exemplo. Essa é a garantia prevista em lei a qual todos têm direito. Outra garantia que você possui é a garantia contratual. Essa é uma garantia prevista no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor. O que seria essa garantia contratual? É uma garantia onde você, consumidor, a empresa te dá o direito de ter um plus a mais, de ter uma soma dessas garantias, como por exemplo um ano de garantia. Então soma-se aquela garantia legal prevista em lei, mais essa que a empresa te dá na hora da contratação para chamar a atenção do consumidor. E outra garantia seria a garantia estendida. Essa é uma garantia muito delicada, na qual as pessoas têm que tomar cuidado na hora de contratar, pois muitas vezes não vale a pena a contratação desse serviço, tendo em vista a pólice do seguro. Então normalmente grandes varejos, grandes empresas, elas oferecem essa garantia, mas é uma garantia que na realidade é como se fosse um seguro. Então muito cuidado na hora de contratar ela. A partir do momento que o vício oculto, que ele não aparece na hora que você contrata uns serviços ou você compra um produto, é importante destacar o seguinte, ele começa a somar essa garantia a partir do momento que você constata o defeito da coisa. Então, por exemplo, se você comprou um produto e dali uma semana que você comprou o produto ou contratou o serviço, aparece o defeito, aparece o vício oculto, você tem o direito de ter a garantia a partir daquela constatação. Esse é um grande detalhe que muitas pessoas se pegam. Então, a nossa Comissão de Defesa do Consumidor está aberta para você, consumidor, na hora de você contratar um produto. Estamos à disposição em auxiliá-los no que for preciso. Muito obrigado. Obrigado.